Seguindo em frente aqui, anos 90 e o computador chega. Uma das coisas que acontece é, de novo, aquela ideia da superposição de informações. Isso é muito característico do computador. O computador, ele pensa em layers. Então, você vai colocando uma informação em uma camada, outra informação em uma camada, na terceira, depois você junta tudo. O computador torna isso razoavelmente simples de fazer. Então, isso passa a ser um recurso recorrente. Quem vai morrer? Rua! Minha mãe me trouxe aqui como um garoto. O rosto abre e vê o universo. É menacing. Eu diria que era bem romântico. Olá, boa noite e bem-vindos ao Metrópolis. Uma cantora e compositora brasileira mostra as canções do segundo disco, Responsa. A gente abre o Metrópolis de hoje com música nova, fresca, com uma voz de mulher exalando dúvidas, sensualidade e reflexões sobre o mundo. Annelise Assunção e os Amigos Imaginários. Para me sacar não tem segredo, sou bem fácil de acessar. A agonia demais é que me amarga, eu gosto mesmo é de gostar. Quando tudo aperta. Quando tudo aperta, o ar pesa, fica difícil respirar. A saudade mata, dinheiro falta, tudo mais sai do lugar. Se faz frio. Se faz frio, não gosto. Chuva e frio, então nem pensar. A vida sem regra é mais divertida, mas tem que cuidar pra não espanar. Marginal parada, não gosto. Burocracia, não gosto. Guerra no Golfo, não gosto. Panela vazia, não gosto. Cor do sol na praia, cerveja gelada. As crianças no quintal. No céu querubim, seus olhos em mim. Já falei pra você que eu gosto assim. Pra me sacar não tem segredo, sou bem fácil de acessar. A agonia demais é que me amarga, eu gosto mesmo é de gostar. Quando tudo aperta, o ar pesa, fica difícil respirar. A saudade mata, dinheiro falta, tudo mal sai do lugar. Se faz frio, não gosto. Chuva e frio, então nem pensar. A vida sem regra é mais divertida, mas tem que cuidar pra não espanar. Marginal parada, não gosto. Burocracia, não gosto. Guerra no Golfo, não gosto. Panela vazia, não gosto. Por do sol na praia, cerveja gelada. As crianças no quintal. No céu querubim, seus olhos em mim. Já falei pra você. Mentira deslavada, não gosto. Porrada na cara, não gosto. Dedada no zóio, não gosto. Conversa afiada, não gosto. Mambo na vitrala, tabaco na palha. Transa e dorme de conchim. Joga a conversa, faro, orquídea no chaxim. Na cama, não gosto. A gente se esquece como umPenchim. Parapó, 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 já falei pra você que eu gosto assim. Annelise Assunção, eu gosto. E vocês, gostaram? Olha que legal a capa do disco. Annelise e os Amigos Imaginários. Chega mais, Annelise, pra conversar com a gente. Bem-vindo ao Metrópolis. Obrigada. Lançando o segundo álbum. Seus Amigos Imaginários são bem concretos, né? E foram bem decisivos no disco, não? Alguns. Alguns sim. Alguns são bem concretos. Estes todos. Esses todos são. E tem mais outros tantos. Vários outros. Pois é, é um disco que traz muitas composições suas... Todas. Todas. Todas composições. Com parcerias algumas, né? Com parcerias, mas todas minhas. Todas composições suas que você, de alguma forma, submeteu a esse grupo, pediu pra esse grupo te ajudar a fazer essa coleta, a fazer os arranjos, a produzir e tudo mais. Foi isso? É, o nosso processo acaba sendo esse. Eu apresento as músicas, eu geralmente já chego com uma melodia e uma ou outra com harmonia ou com alguma frase, mas, em geral, a gente harmoniza junto. Eles fazem esse trabalho. E desde o outro disco, né? Desde o começo, eu criei esse laço com essa banda, com esse grupo. E aí, nesse disco, a gente acabou tendo um pouco mais de vontade de... De mostrar isso de uma forma mais... Menos a cantora que é acompanhada, mas a coletividade que existe desde sempre, dentro da nossa criação, do nosso processo. É tudo bastante coletivo mesmo. Eu acho que no seu primeiro disco, a gente fez uma... A gente acompanhou uma sessão de gravações no estúdio do... Do Bruno? Do Bruno. Foi, né? Foi. É, é isso aí. No estúdio do Bruno. E aí, no primeiro disco... E aí, agora, no segundo disco, aí juntou mais gente. Ali tá o Zé Negro, que também tá nesse disco agora e tudo mais. Mas, assim, essa história de submeter as suas criações a esse grupo, mesmo sendo amigos, dá frio na barriga? É um tipo de, tipo, essa vai, essa não vai? Eu fico curiosa. Como é que é? Tem um pouco. Não dá frio na barriga, assim. É pôr um pouco à prova, né? Porque muitas músicas que eu não gostava tanto, não achava que tinham força para o disco, chegava quando eu... Ah, eu tenho essa, mas não sei, eu não acho tanto. Aí eles achavam ótimas e outras que eu achava mais, eles... Ah, essa daí, não sei. É meio pôr, né? Pôr para jogo, assim. É difícil. E não é, não tem uma, não tinha... Quando eu mostrei as músicas e teve essa vontade de fazer o disco novo, não tinha um conceito temático. Então, na verdade, ele vem, ele aparece depois, né? Quando a gente inconscientemente percebe o que foi escolhido, ou até mesmo como musicalmente a gente trabalhou isso, esse conceito acaba aparecendo. Né? Ele não existiu antes. Então, era meio pôr as cartas, assim, é isso. É. Que legal. Não, eu imagino que seja um processo legal. Agora, tem uma questão aqui, que a gente pode dizer que tem uma voz feminina, um olhar feminino, ou isso é reducionista para você? Porque, de alguma forma, a gente percebe uma... É você ali, né? É você compositora. Não, eu não acho que seja reducionista, mas também não é uma bandeira. É como é, como aparece. Esse... Ele tem mesmo um viés muito feminino. E a minha forma de escrever, acho que é... Caminha para isso. Esses dias, eu... A Alice Ruiz, que é uma poeta que eu amo muito e admiro desde criança e talvez tenha me influenciado muito a escrita, me disse isso, né? Falou de um jeito muito bonito que... Ela via essa... Porque ela é uma pessoa que escreve muito sobre o universo feminino. Então, eu fiquei contente pela observação. Porque não é uma... Só escrevo isso, ou só falo de mulher ou do universo feminino. E essas composições não são nem... Embora sejam todas na primeira pessoa, não são histórias minhas, né? Não é a pessoal. É que eu coloco na primeira pessoa, mas tem muita história aí que é... Que são... É, que... Que são histórias de outras pessoas, que são histórias de homens, inclusive. Também. Inclusive, tem até um homem, tem uma... Uma declamação de um homem, mas aí ele é um homem, mas fazendo a voz, um eu lírico ali, ele é de uma mulher. O disco tá muito legal, tem rock, tem reggae, latinos e afins. É... Muito legal, parabéns. Tem show... Obrigada. Tem show dia 25 de setembro. 25 de setembro. Sesc Pinheiros, lançamento. Lançamento, com a turma toda. E você pode cantar mais uma pra gente? Claro. Então, pronto. Annelise Assunção, no Metrópolis, mostrando um novo trabalho pra vocês. Annelise e os amigos imaginários. Ó, vou mostrar aqui, ó. Tá bonito. Acho que vai ter vinil, hein? Fiquem esperando, fiquem na guarda. Manda ver. Te quero tan mal terminado, inconcluso, sin lujos. Grueso, grosero, soquete, macho. Te quero tan mal terminado, inconcluso, sin lujos. Grueso, grosero, soquete, macho. E aí Que precisa de um homem sem peleão, mas gostam de seu cabelo. Estos chicos Llenos de rarezas Traje e corbata Lástima que No saben quién es Zapata Me encanta este torpe Este cuerpo crudo Y desnudo Sin ropa interior Ningún juicio Sobre la cabeza Me encanta Su manera Torcido Medio borracho Mirándome Con los dientes Me comía Con los ojos Música 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 Me encanta este torpe, este cuerpo crudo y desnudo, sin ropa interior, ni un juicio sobre la cabeza, me encanta su manera torcida, medio borracho, mirándome con los dientes, me comía. Ana Elisa Assunción, no Metrópolis, muito bom, hein? Vai ter mais na internet. Entra lá no cmais.com.br barra Metrópolis. No próximo bloco, o Cunha Júnior vem ao estúdio para falar das estreias deste fim de semana. Cinema, né, gente? Um dos destaques é o novo de Luc Besson, Lucy, que traz Scarlett Johansson no elenco. Então não perca, a gente volta depois do intervalo. A exposição O Túnel do Tempo do Design Gráfico no Brasil, no Sesc Pompeia, apresenta um panorama do design gráfico brasileiro entre os séculos 19 e 20. São 140 peças, entre elas algumas raridades, como a primeira série de selos postais do Brasil de 1843, a primeira capa da revista Cruzeiro de 1928, além de cartazes de filmes e capas de discos. Direto no Túnel do Tempo do Design Gráfico do Brasil, com 140 peças. Vamos fazer essa viagem? Século XIX, que a gente pode destacar aqui. Eu adoro o olho de boi. Olho de boi. É, o olho de boi. O famoso olho de boi. Selo postal, olho de boi. Isso. E o olho de boi, na verdade, o Brasil tem um papel aí importante na filatelia mundial, porque ele foi o segundo país do mundo a produzir selos postais. Primeiro foi em Inglaterra? Foi em Inglaterra o primeiro e o segundo o Brasil, hein? Ela é uma peça rara, não só para os brasileiros, mas para o mundo inteiro. E aí começa o 20. O que acontece no século XX? Acho que tem duas coisas a destacar que são importantes. Cosmos, talvez, que é uma beleza, é uma revista de luxo, é uma revista erudita. E ela é, vamos dizer assim, a representante do Ar Nouveau aqui na exposição. E a segunda coisa que eu acho bem importante aqui no começo, que chama a atenção, é a cor. Aqui entra a cor. Se destaca a cor. É. Esse aqui é o número um da revista Cruzeiro. Isso. Nossa, essa revista foi famosa até o quê? Os anos 60? Até os anos 60. Ela durou até os anos 70. Talvez se a gente tivesse que comparar, eu diria assim, que nunca o Brasil teve uma revista que foi mais influente no seu período do que a Cruzeiro foi nos anos 30, 40 e 50. Entrando nos anos 60, a gente sabe que os anos 60 representaram, assim, uma explosão cultural no mundo e também no Brasil. Como as artes gráficas representaram isso? A gente olha para essa gráfica dos anos 60, a gente já fala assim, isso poderia ter sido feito hoje. Se fosse feito hoje, ninguém ia estranhar, não ia parecer velho, não ia parecer retrô. As capas da Elenco são talvez as mais conhecidas. Essa coisa do preto e branco e algum detalhe em vermelho, sempre em todas elas. É, no caso, ele, o César Vilela, que é o autor, colocava quatro bolinhas vermelhas. Quatro bolinhas vermelhas. Quer dizer, uma está no logo da Elenco e mais três. Então tem uma aqui e mais três. Então é brincadeira e agora a explicação cabalística eu desconheço. Dentro do nosso túnel de tempo, entramos nos anos 70, um período difícil para o Brasil por causa da ditadura e isso se refletiu de alguma forma também. Acho que Calabar é um bom exemplo, não é? Calabar está aqui meio como a representante desse momento difícil. Ela foi concebida nos anos 70, mas ela não foi veiculada nos anos 70, ela foi proibida. E a capa que saiu foi inteira branca, mantendo só esse textinho Chico Buarque. Ela saiu assim só nos anos 80 que ela apareceu? Só nos anos 80 que ela surge com essa capa, que é a capa original. O Brasil está mostrando aqui já anos 80. Anos 80, o rock nacional. Começam a usar muita colagem, então a superposição de informações. Então na Blitz, coloca a cor, tira a fotografia, mas faz aplicações de cor sobre a fotografia. Seguindo em frente aqui, anos 90, aí o computador chega, não é? Isso, isso. E aí, o que acontece? Uma das coisas que acontece é, de novo, aquela ideia da superposição de informações. Isso é muito característico do computador. O computador, ele pensa em layers. Então você vai colocando uma informação numa camada, outra informação numa camada, na terceira, depois você junta tudo. O computador torna isso razoavelmente simples de fazer. Então isso passa a ser um recurso recorrente. E a exposição também é um grande convite, tanto para profissionais como para público leigo. Exatamente, porque acaba sendo, na verdade, uma história da cultura. Como o design está no cotidiano de todo mundo, não importa qual imagem você escolha, qual peça você escolha, ela acaba tendo a ver com a cultura do período. Então acaba sendo uma história da cultura. Ah, eu vi ali a realidade passando, eu amo essa revista. Eu vi a realidade, é. Eu tenho alguns exemplares. Aquela é com o Pelé. Aquela é demais. E aí, Cunha Júnior? Fim de semana muito bom. Para quem quer ver filmes, tem filme para todos os gostos. Oba! Começando pelo Woody Allen. O Woody Allen já abrange aí um público grande. Exatamente, o novo filme do Woody Allen, que despertou... Tem gente que gosta muito e tem gente que diz que é um Woody Allen fraco. Então, mas eu acho que o Woody Allen é o típico do diretor, que tem que ver sempre. Até para ter uma opinião formada. Porque nada vai ser totalmente... Não vai ter sido inválido você ter saído de casa para ver o Woody Allen. O nome do filme é Magia ao Luar. Tem aí, como vocês puderam ver, a participação do Colin Firth, que ganhou o Oscar para o discurso do rei. Tem a Emma Stone. Ele faz um prestidigitador, um mágico, que também é um cara muito descrente. Ela faz o papel de uma médium. E ele vai ao encontro dela no sul da França, na Riviera Francesa, para tentar desmascará-la. Ele é super cético, um cara... Ele é Woody Allen, ele faz o papel do Woody Allen. Ele é... Alter ego. Alter ego do Woody Allen. Lenite, essas coisas todas. Então, o encontro dele se dá e acaba se apaixonando, mas de maneira atravessada, claro, como em todos os filmes do Woody Allen. Ele tenta descobrir se ela é uma falsária ou não, é isso? Tenta, exatamente. Eu não posso dizer mais, porque o texto é genial. Eu gosto do filme, eu sou daquela ala que gosta do filme, apesar de achar que o filme não é tão bom quanto o Blue Jasmine. Mas eu gosto, eu acho o texto do Woody Allen afiadíssimo e eu gosto muito de ver. É, o cinema do Woody Allen é texto, é essa verborradia que é... Eu gosto também. E o Colin Firth está muito bem no filme. Tá bom. Tá bom? Se eu não quiser ver o Woody Allen, vai, dá pra eu ver um filme argentino? Dá pra eu ver um filme argentino. Ai, pronto, né, gente? Carlos Sorin está com um filme que se chama Filha Distante. Carlos Sorin, que é conhecido por Histórias Mínimas, né? Passou algum tempo aí, fez bastante sucesso. Os filmes dele, pelo menos o Histórias Mínimas e o Cachorro, que é outro filme famoso dele, sempre são ambientados na Patagônia. E novamente ele vai pra Patagônia, onde ele faz essa coisa assim, entre um ambiente inóspito e as relações humanas. Ele gosta de colocar esses contrastes, né? É um pai ex-alcoólatra que vai à procura da filha. Ao mesmo tempo ele quer se distanciar da vida que ele levava, quer ir pescar, sei lá, fazer turismo, mas reencontrar a filha dele, porque por algum motivo ele se distanciou desta filha. Ele não sabe exatamente onde ela está morando, vai pra lá se aventurar pra ver se encontra. E aí, então, se dá esse embate entre pai e filha. É aquele tipo de filme que tem silêncios pra reflexão. Que legal. Eu não sei o nome desse ator. O ator se chama Alejandro Awada. Ele tem um rosto... É conhecido. Ele é conhecido. Conhecido é bom. Conhecido. Alejandro Awada. É um rosto bem conhecido pra quem curte filmes argentinos. Bom, agora tem um filme com o rosto conhecido, hein? Bem conhecido. E que rosto conhecido? Scarlett Johansson, no novo filme do Luc Besson. Olha só. O Luc Besson, que é um diretor francês, que gosta muito de fazer esses filmes de ação, muito parecido com os filmes de Hollywood. Custou barato em termos de filmes de ficção científica, 40 milhões de dólares. Ele gastou e já faturou mais de 200 milhões de dólares com o filme. Se deu muito bem. Lucro. Um lucro bom. Um belo lucro. E um belo filme? E um belo filme. O nome do filme é Lucy. Lucy. Sabe o nome daquela macaca? Não era macaca, mas uma antepassada nossa. Lembra, meu diretor? Como assim? Não tinha uma antepassada dos hominídeos. Ah, que era Lucy? É. É uma citação. Entendi. O que acontece? Ela é uma mula. Sabe o que é mula? São essas pessoas que levam droga, que ingerem droga, dentro de pacotes, etc., e para traficar de um país para outro. Ela engole o personagem dela, Scarlett Johansson, e essa droga, que é uma droga nova, vaza no corpo dela, e ela ganha superpoderes mentais, tipo um computador mega veloz, etc., e tal. Então, é isso. Na verdade, é muita ação. Ela, com essa inteligência, lembra um pouco, e acho que tem uma citação, Aldous Huxley, sabe? Essa coisa de as portas da percepção, é isso. E ele também, propositadamente, faz relações a 2001, Maldição no Espaço, Matrix, todos esses filmes famosos de ficção científica. Quem presta atenção vai ver uma coisa aqui, outra ali, outra lá, vai pescando. E com um visual, assim, deslumbrante. Olha. Com a Scarlett. Bem que você falou, Cunha Junior, que ia ter muita coisa para ver. Isso, esse é muito bom. Ótimo. Então, ó, mais cinema. Vamos lá. Vamos nessa? O diretor de animação japonês, Hayoi, é isso? Hayo Miyazaki. Hayo Miyazaki. Hayo Miyazaki. É um dos nomes mais respeitados do gênero, tá? Ele vai receber um Oscar honorário. Ele já havia recebido uma estatueta por A Viagem de Shihiro, em 2003. E agora, leva este pelo conjunto da obra. A gente vai ver algumas imagens do último filme do cineasta, que se chama Vidas ao Vento. A gente volta após o intervalo. Até já. Estágio de um dança Chico Buarque. Este é o nome do novo espetáculo da companhia, que celebra os 70 anos do compositor brasileiro. A estreia foi esta noite e a temporada em São Paulo vai até 7 de setembro. Ficou curioso? Então, com um trechinho dessa montagem, a gente encerra o Metrópolis de hoje. Uma boa noite e nós nos vemos no domingo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.